Passamos de 800 seguidores. Muito obrigado a cada um de vocês. Sabe o que isso significa? Nada. Apenas que faltam menos de 200 para nós chegarmos em mil. Aí sim a coisa fica legal. Eu vou sortear para vocês ou um Ryzer Factor da Reut, ou então um Elite Victor 37. Para participar é muito fácil. Basta você curtir, compartilhar e comentar todos os vídeos do canal. E o mais legal é, fala para um amigo seu, vir para cá, se inscrever e fazer um comentário com o seu nome. Peladão. Não, nada de pornografia pessoal. Apenas um tipo de arco. Ficou curioso? Então cola aí, vem comigo. Este é o canal Café com Arco e eu sou Magdiel Santos. Vamos começar com o pé direito. Olha só a pergunta que o nosso inscrito Luiz Henrique tem para nós. Oi Magdiel Santos. Meu nome é Luiz Henrique. Eu sigo o canal Café com Arco. E aliás, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Os vídeos são de grande valia para nós arqueiros. Pegando um gancho do último vídeo a respeito de NOC, eu tive uma dúvida quanto a fixação deles. Eles só são encaixados, eles são colados. Se colados tem algum material que tem que ser usado especificamente. Passa essa dica matadora para nós aí. Obrigado. Obrigado pela pergunta Luiz. Legal mesmo a sua participação. Vamos lá. Para você que é novo no canal, que não assistiu, vou deixar um card aqui em cima a respeito desse vídeo que fala tudo sobre NOC. Vale a pena você perder um tempinho e assistir. E a resposta em si, eu vou dividir em duas partes. Primeira parte é a parte da flecha. Então está com relação ao pin. Este pin, obrigatoriamente, precisa estar colado com cola de boa qualidade. Não adianta você ir no armarinho dos fernandos e comprar uma cola quente meia boca e vir fazer esse serviço. Vai dar BO, vai dar problema. E a lei de Murphy vai entrar em ação e vai ser justamente numa prova e o seu prejuízo vai ser grande. Não vale a pena arriscar. A segunda parte está relacionada ao NOC propriamente dito. Então vamos lá. O NOC precisa entrar de forma perfeita. Ele não pode ser nem muito apertado e nem solto. Se ele for muito apertado, ele corre o risco de estourar logo na hora que você coloca. Tome cuidado com isso. Se ele for muito solto, não preciso nem dizer, não vai dar nem para você dar um tiro. No caso de ser muito apertado, você vai ter problema. Você vai ter que trocar ou o NOC ou então o pin NOC. Aí vale uma ressalva. Não é difícil você ter pin NOC com bitola diferente. Principalmente esses que são vendidos pela China. Legal? Mas vamos lá. Para aquele que está solto, a dica é... Sabe aquele branquinho de apagar papel? Apagar escrita no papel? Você faz o seguinte. Você passa um pouquinho, espera secar. Ele vai criar uma película e aí você consegue encaixar. Você não deve colar o NOC aqui. Primeiro pelo seguinte, aquela dica da torcidinha não vai funcionar. O NOC está colado. E segundo, se você colar, na hora que ele quebrar, na hora que ele estourar, ele vai te machucar porque ele vai voltar para o seu olho. Então tome muito cuidado. Nunca cole, mas pode usar o branquinho. Espero ter ajudado. Está respondido para você, Luiz. Bom, pessoal, ainda não consegui responder o quiz da semana. A pergunta, aparentemente, é muito simples. Quem foi o primeiro campeão brasileiro de tiro com arco? Bom, a CBT Arco, por incrível que pareça, não tem esta informação. Recebi deles a informação que o primeiro campeão é de 1998. Infelizmente, essa informação está errada. Por quê? O primeiro campeonato brasileiro foi em 1974, em Belo Horizonte. Eu ainda estou na busca dessa informação, mas se alguém aqui tiver e puder entrar em contato comigo para auxiliar, eu agradeço bastante e a comunidade também. Então, por enquanto, nada de novo quiz, enquanto nós não resolvemos esse aí. O assunto do vídeo de hoje é bem legal. É barbell. Isso aí, o arco peladão. O nome é esquisito, é diferente. O arco é um arco bem simples no primeiro momento, mas requer uma técnica bem apurada para a gente poder atirar. E eu pedi ajuda de uma pessoa especialista neste arco, que é o Anderson Santos. Então, a partir de agora, ele vai responder algumas perguntas para nós. A primeira é o seguinte, Anderson, se apresenta aí para nós, fala um pouco como é que você chegou no tiro com arco. Olá, amigos do Café com Arco. É um prazer para mim estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho sobre o barebow. Mas antes de eu falar sobre o barebow, deixa eu me apresentar. Meu nome é Anderson Santos, eu sou treinador de tiro com arco e também atleta na divisão barebow. Bom, eu fui convidado aqui pelo Magdiel para compartilhar um pouquinho da minha experiência e ela começou lá em 2012, quando eu estava assistindo uma cobertura das Olimpíadas de Londres e nessa ocasião eu assisti uma entrevista do Daniel, atleta, que hoje ainda é atleta da seleção brasileira e ele estava falando sobre a participação dele nesse evento. E eu achei aquilo muito curioso, na verdade eu já tinha criado um arco antigamente e aquilo despertou em mim de novo essa curiosidade. E eu fui buscar isso na internet e encontrei a Federação Catarinense de Tiro com Arco. Eu sou profissional de educação física e sempre trabalhei, quer dizer, sempre não, mas trabalhei a maior parte do meu tempo na profissão em academias. E naquele momento eu estava procurando outras alternativas. Então eu tinha duas visões. A primeira de experimentar a modalidade esportiva, a modalidade olímpica e talvez a possibilidade de trabalhar com essa modalidade enquanto profissional de educação física. Então foi assim que eu comecei. Logo eu fiz a formação de instrutor e ia competindo e dando aula também. Após 2016, quando eu saí da Força Aérea, eu me dediquei ainda mais para as aulas e montei o clube Fit Archer. Hoje nós também temos aí outros projetos como o clube de arqueiros e a ideia é disseminar o esporte aí para o Brasil e trazer cada vez mais participantes. Interessante como cada um de nós chegou no Tiro com Arco de uma forma diferente, né? O Alexandre passeando no shopping, hoje através de uma entrevista. Cada um tem um caminho diferente. Qualquer dia eu conto como é que eu cheguei no Tiro com Arco também. Beleza, Anderson. Já nos situamos aí com relação à tua experiência e como é que você chegou. Mas conta para nós como é que você migrou. O que é que aconteceu? Como que você chegou então no Bair Bowl? Bom, como é que eu cheguei no Bair Bowl? Muito bem. Depois que eu saí da Força Aérea, eu diminui muito o volume de treino. E quando eu retornei a treinar, voltei com o mesmo volume que eu fazia antes, eu acabei me machucando. Eu machuquei meu ombro e ficou bem difícil para eu manter a mesma qualidade de tiro, para eu conseguir manter a mesma rotina. Então eu parei durante muito tempo de competir e atirava muito esporadicamente. E o Bair Bowl, por ele ser mais leve, vamos dizer assim, não necessariamente o peso. Mas como ele não tem uma alavanca distante, por exemplo, o estabilizador tem os pesos lá na ponta. Então essa alavanca para mim era muito difícil de sustentar o arco por conta dessa lesão. E o Bair Bowl facilitou esse meu retorno por conta disso. Mas essa admiração por essa modalidade já vem de eu acompanhar duas competições que eu gosto muito. Duas competições internacionais que eu gosto muito. Uma que é o Las Vegas, o Vegas Shot. E a outra que é o Lancaster Classic. Onde você vê as disputas do Bair Bowl, o pessoal fazendo pontuações extraordinárias. E eu sempre admirei isso, não ter mira, não ter estabilizador, não ter clicker. Então eu sempre achei isso muito legal. E aí em 2019, a World Art comunica que essa divisão Bair Bowl seria oficializada nas disputas do tiro com arco oficiais. Então a partir de 2019, as competições organizadas pela World Art nos países e nas competições internacionais passaram a ser inseridas aí na disputa do arco Bair Bowl. Então isso me motivou a voltar. Então aí eu comecei a estudar. Nós investimos. Quando eu falo nós, eu falo que eu dei a ideia. E eu tenho amigos aqui, alunos que toparam junto comigo para que a gente investisse no treinamento. Nós investimos no treinamento com um dos maiores arqueiros do mundo, que é o John Demer. E a partir daí nós nos preparamos aí para participar da primeira edição do Campeonato Brasileiro Bair Bowl, que foi em 2019. Então foi assim que a gente iniciou na modalidade e agora a gente tem aí novos objetivos. Eu particularmente quero ser o número um do Brasil, para depois buscar outros objetivos aí internacionais. Legal então. Ou seja, a partir de uma adversidade você acabou conhecendo, acabou se entregando um pouco mais para um novo estilo de arco. É importante isso aí, nunca parar. Ok, mas explica para nós, apresenta o arco peladão ou o Bair Bowl. Então o que é exatamente o Bair Bowl? Bair Bowl, pelo próprio nome, se você for buscar lá no Google a palavra em inglês, Bair Bowl, significa arco nu. Ou então o arco pelado. E é isso mesmo, essa é a característica principal. É você não ter acessórios que te auxiliem para disparar e que não te auxiliem também para mirar. Então você não pode utilizar mira, você não pode utilizar gatilhos ou um disparador mecânico para fazer esse disparo. Então é o arco nu, é o arco pelado, é o arco cru. E falando sobre o nome, eu brinco muito que o pessoal chama ele de Bair Bowl, chama de Bair Bowl, Bair Bowl. De vários nomes assim parecidos, mas a pronúncia certa dele é Bair Bowl. Se escreve Bair Bowl, da B-O-W. Então se você for pesquisar no Google, você vai encontrar essa descrição que realmente define essa forma de disputa sem ter esses acessórios. Ok então, já estou entendendo alguma coisa a respeito de Bair Bowl. Mas mostra para a gente o arco propriamente dito e também fala para a gente o que pode e o que é que não pode usar. Para ele ser pelado, eu imagino que um monte de coisa relacionada ao recurvo olímpico eu não posso utilizar. Explica em detalhes para nós. Bom, para falar agora mais especificamente para vocês o que pode e o que não pode utilizar na divisão Bair Bowl, eu peguei aqui meu arco para exemplificar para vocês e mostrar na prática quais são essas características com relação às regras oficiais da World Archery, tá? Vale ressaltar aqui que o Bair Bowl, ele não é uma modalidade nova. Ela já existia já há muitos anos, há muito tempo. Inclusive na World Archery, nas disputas Field, ela já existia também. Ela só foi oficializada nas regras Target. Então aqui para caracterizar para vocês o que pode e o que não pode, eu estou aqui com o meu arco e ele é um arco recurvo na sua configuração tradicional. Ou seja, tem um riser, as duas lâminas e corda. Essa é a configuração básica do arco recurvo. Então se você, por exemplo, atira com o arco olímpico e você quiser tirar seus estabilizadores, tirar sua mira, você já está com o arco Bair Bowl na sua mão, tá? Conforme as regras, o que eu posso e o que eu não posso utilizar? Você não pode utilizar dumpers, você não pode ter acessórios de dumpers emborrachados que diminuam essa vibração do arco. Você não pode então utilizar o estabilizador nem frontal nem lateral. Você também não pode utilizar a mira, o acessório, o mira, o sight. E você também não pode ter marcações no teu riser que possam te auxiliar a fazer a tua visada para que não te auxiliem para você fazer a mira, tá ok? Existem várias técnicas de tiro para você utilizar na divisão Bair Bowl. Depois eu vou explicar a mais utilizada para que vocês que talvez não tiveram esse contato ainda possam entender uma das técnicas que a gente utiliza, a mais utilizada na verdade. Mas dando sequência aqui, então, não pode mira, não pode estabilizador e não pode ter marcações no arco, não pode ter dumpers. O que que pode? Você pode utilizar pesos no seu arco que vão ajudar no equilíbrio dele, vão ajudar a absorver o impacto das lâminas na execução do tiro. Então, pesos você pode utilizar. Mas Anderson, eu posso usar qualquer peso. Você tem que usar acessórios, esses acessórios de peso, desde que eles passem por um aro de 12.2 centímetros. Esse aro, ele é utilizado já na inspeção do equipamento durante uma competição. Então, se você for utilizar os pesos, esses pesos com o arco montado devem passar por dentro desse aro. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Eu tenho aqui um aro que nós produzimos aqui, simplesmente com uma madeira, para que a gente pudesse fazer essa aferição. Então, eu vou colocar aqui, ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Então, quando você vai para a competição, o árbitro vai fazer essa verificação antes de você iniciar a prova. Então, o arco montado tem que passar dentro desse aro aqui, em toda a sua extensão. Então, se você tiver peso nele, como nesse caso aqui, ele tem que passar livremente dentro desse aro. Então, essa aqui é a principal característica da divisão barebow, dentro das regras oficiais. Então, recapitulando, sem mira, sem estabilizador, sem dumpers. E você pode utilizar pesos, aí, desde que passe dentro de um aro de 12.2 centímetros. Outro item importante a verificar, quanto ao equipamento, são as dedeiras. Só larga meu arco aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, está dando reflexo para mim. A minha dedeira, essa aqui é uma dedeira produzida aqui pela GB Alquimia. Ela tem uma, como se fosse uma régua, uma marcação. Não sei se está dando para ver, acho que aqui vai dar para ver. Ela tem uma graduação na dedeira. Então, você pode produzir essa dedeira também, se você quiser fazer manualmente, né? Quem tem essa habilidade de fazer, trabalhar com couro, pode fazer a sua própria dedeira de barebow. Você vê que ela não tem divisão dos dedos, né? Então, nesse caso, ela não vai entre os dedos. Não quer dizer que você não possa utilizar ela assim. Mas a maioria dos arqueiros de barebow vão utilizar uma dedeira semelhante a essa. O que não pode, segundo a regra, é você ter marcações que não sejam regulares. Então, por exemplo, todos os risquinhos dessa dedeira têm que ser iguais, do mesmo tamanho. Você não pode ter nenhum auxílio visual que te favoreça com relação ao outro arqueiro, tá ok? Então, outra coisa importante é que na corda você também não pode ter marcações onde você vai colocar a tua mão, tá ok? Então, isso tudo é verificado durante a inspeção de equipamento para uma competição oficial. Então, essas são as principais características do arco barebow. Ele é um arco recurvo tradicional, sem os acessórios. E aí tem várias técnicas para que você faça a execução de tiro conforme a sua distância, conforme a sua adaptação com esse equipamento. Espero que você esteja gostando desse vídeo. Tem bastante assunto. Semana que vem a gente continua. Não esquece, curte o nosso canal, deixe o seu comentário, divulga entre os seus amigos, porque se você fizer isso, a nossa comunidade vai crescer e eu vou conseguir trazer novos conteúdos, conteúdos interessantes. E se você tiver também algum exemplo de conteúdo, manda bala. Deixa aí na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então, até a semana que vem, domingo, depois das 19 horas. Até lá.